Fala galera! Messias Brasil mais uma vez com vocês aqui do Pronto Socorro das Panelas Estamos aqui para mais um vídeo, sejam todos bem-vindos ao canal É uma alegria, uma satisfação ter cada um de vocês prestigiando o nosso trabalho Quero agradecer o carinho, a atenção e a inscrição de todos vocês que já são inscritos no canal E você que está chegando aí, assista aí nossos vídeos, já são mais de 300 vídeos postados E cada vídeo é uma dica diferente E na dica de hoje nós vamos mostrar para vocês como solucionar esse probleminha aqui Veja que essa tampa de panela, o tempo foi passando e a cliente usando Ela acabou arrebentando o furo do pino central Ele não podia sair por cima, só podia sair por baixo Mas veja que arrebentou Então a gente tem uma solução para esse tipo de problema também Então acompanha aí o vídeo Nós vamos estar resolvendo essa situação e você vai estar aprendendo mais uma dica boa Para você fazer uso no dia a dia na sua oficina Você que já trabalha com o conceito de panela De repente você que está na sua casa também e perde a tampa da panela Por causa disso aqui, não vai perder Vamos manter aqui a tampa da panela original Está aqui a panelinha Ainda está boa A panelinha ainda está boa Vamos salvar ela aqui Primeiro passo É você arrumar uma chapa de alumínio como essa Para adiantar o vídeo eu já cortei um pedacinho da chapa Está aqui a peça que eu já fiz Eu cortei um pedacinho da chapa de alumínio Dei uma esquadrejada nela Já abri o furo aqui Mais ou menos na medida Do pino central Está certo? Isso não é bom deixar muito largo demais Não se não dá vazamento Mas na medida do pino central Um pouquinho mais folgado só Então já cortei um pedaço de Essa chapa aqui é da A chapa que é tirada da panela de pressão Quando você corta a panela de pressão Aí o cliente pede para cortar a panela mais embaixo Então sobra sempre uma tira assim como essa O pedaço E aí dá para ir utilizando e fazer As chapinhas A gente encontra no mercado A gente encontra no mercado para comprar Essas roelinhas aqui Já são Nós chamamos de salva tampa Mas nesse caso aqui Pode observar que ela Não vai conseguir fechar Então como arrebentou bastante Digamos que esse salva tampa aqui É antes que a tampa arrebente tudo assim Então nesse caso aqui não Então vamos lá Como ela arrebentou Eu vou tentar dar uma fechada nela aqui Vou tentar dar uma fechada nela aqui Vou ter um martelinho Vamos fechar ela aqui Não fecha muito não Mas eu vou Tentar aqui diminuir o que der E aí Vamos lá. Vamos lá. Quando a gente bata assim também, acaba fechando, mas não fica tão resistente. Vou tirar essa válvula, né? Porque ela está ressecada. Vamos colocar uma nova. Vamos lá. Quando você viu que o pino central começou a ficar folgado, você já deve apertar ele ou levar para alguém que conserta para dar uma apertada e colocar uma roelinha. Vou colocar um reforço com uma roelinha dessas. Então veja, essa daqui eu acho que não ia ser o suficiente para cá, como eu já disse. Então eu fiz aqui, a maiorzinha, né? Vou colocar aqui. O pino central da cliente está bom ainda, né? Então eu vou deixar o mesmo pino central. Vou tentar, se ele der aperto, está tudo certo. Tudo belezinha, a gente deixa. Se não, tá? Aqui vamos colocar outra válvula. Estou utilizando aqui da mesma que estava, né? Essa aqui ela era borracha. Sempre que você for trocar a válvula de segurança, troque ela assim, desmontada, tá? É mais fácil de colocar. Depois que você montou no lugar direitinho, então você vem, traz ela para o lugar aí, tá? Pronto, está montadinha. Então veja só. Como já dissemos, né? Cortamos a chapa de alumínio, abrimos o furo. Lá aqui fizemos o furo na medida do pino central. E agora eu vou trazer ela para cá, ó. Tá? Vai dar uma reforçada. Quando apertar, essa haste aqui eu vou botar nova também, porque essa outra aqui do planta já está bem estragada. Elas enferrujam com muita facilidade. Com um tempinho de uso, ela vai entrando água aqui dentro, ó. Vou tirar aqui só para você ver. Ela vai enferrujando tudo, né? Ela fica bem feia mesmo. Aí já começa... Se a gente deixar, ela vai quebrar nesse lugar aí. Então já descartei ela, viu? Tirei só para você ver aí, tá? Ó, vou manter aqui o pino central original que veio da panela. Quando está bom, a gente deixa, tá? Quando está bom, a gente deixa ele para o cliente ter um produto melhor. É melhor a peça original do que assimilar, né? Estando boa. Apertou bem, tá? Apertou bastante. Tá certo? Aqui eu vou dar só umas batidinhas assim, ó. Os cantos de um galo. Messias, e vai vazar isso aí? Impedir que ela cozinhe, cara. Que atrapalhar no funcionamento, na pressão, de jeito nenhum, tá? Aqui, se vazar é muito pouco as primeiras vezes. Depois ela veda 100% e aí fica feito o serviço. Não aparece nenhum risco, tá certo? Pode até não ter ficado tão bonito, esteticamente falando, né? Mas ficou reforçado, deu para aproveitar, deu para salvar a tampa da panela, né? Fica disfarçado, porque fica dentro da panela. É, não aparece muito. Só a dona Ricardo vai perceber na hora que tirar, né? É. Então eu vou dar aqui, além de ter feito isso aí, a gente vai dar uma revisadinha nessa panela. Todas delas, no tempo de uso, elas estufam esse fundo, né? Então eu vou dar aqui. Pronto, olha aí, ó. Corretinho, né? Aqui eu vou... Tirar só uma pequena amassada que está aqui, ó. Não é muito. Vamos conferir aqui. Vamos conferir aí se está tudo ok. Vou usar esse amassado aqui. Dá para ficar batendo sem... E se proteger, né? Vamos lá, conferir aí se ela pegou pressão. Se eu precisar dar uma mexidinha na panela, me mexe também. Pronto, estou pegando pressão direitinho, tá? Não vai precisar de vocês mexerem. Tá? Só a tampa aqui que tem inchado. Um pouquinho, né? Não muito. Já é isso aí, galera. Trocamos a haste, o remendo, a válvula de segurança, a borracha. Tá? Aqui o cabo estava meio focadinho, já tínhamos aproveitado, né? Vou colocar um pezinho aqui. Ah, o pezinho dele ainda estava bom. Ainda está bom, né? Eu vou só... Passar a estufa de aço aqui. Quando está ruim, a gente troca. Quando não está, a gente deixa... Para o cliente usar mais um pouco, né? Está pegando a rosca. E dentro também o pinhãozinho que veda também está bom, né? Então é isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje mostrando para vocês aí como salvar a tampa da sua panela. Tá certo? Como salvar a tampa da sua panela, né? Fizemos o remendo, trocamos a haste, a válvula de segurança e a borracha. Tá certo? Vamos cobrar aqui R$30,00 desse cliente aqui. Tá certo, ó. Já tinha até marcado aqui o orçamento. Ficou pronta. No jeito de usar novamente. Obrigado pelo carinho, pela atenção, pela inscrição. Tamo junto. E aguarda aí que vai vir mais vídeo mostrando sempre uma dica especial para vocês aí. Deus abençoe. Fique com ele e até o próximo. Tchau, tchau.